Alô galera, boa noite, eu sou Carlos Henrique, vocês que me acompanham no canal Em Búsica de Aventuras, hoje não tenho vídeo nenhum de aventuras. O meu vídeo de hoje é o depoimento de um amigo, o Luan Alves, que muita gente chama de Luan Maluco, ele mesmo explica no vídeo o porquê do nome Luan Maluco. Seria bom você assistir, para você que pretende um dia voar de parapente ou se aventurar em qualquer outro esporte, essa declaração do Luan Alves é uma declaração muito boa e se eu fosse você, assistiria para ver o que é experiência de vida, tá bom? Mas se liga na vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Luan, Luan Alves. A galera tem aí na rampa me colocado o apelido de Luan Maluco, eu vou explicar para vocês porquê Luan Maluco. Luan Maluco funciona o seguinte, porque quando eu comecei a voar, quando eu comecei a voar, eu comecei da maneira errada, né? Da maneira errada, e isso me rendeu alguns prejuízos, né? Quase que eu tive um acidente fatal, mas graças a Deus fiquei bem tranquilo, saí, não vou dizer ileso, mas bem machucado da situação. E não foi só um só não, foram três acidentes que me fez pensar muito sobre o esporte, que é um esporte maravilhoso. Mas quando se começa da maneira errada, né? Você começa uma coisa errada, você nunca vai terminar certo na sua vida em nada. Começou errado, vai terminar errado. Então a melhor maneira de você começar uma coisa é da maneira certa. E eu tive que repaginar tudo que eu comecei, mas fazendo da maneira certa. Vou te contar como é que funcionou. Eu vi um anúncio no Facebook de um parapente vendendo, R$ 2.750,00. Beleza, eu fui lá e comprei esse parapente. Mas eu não tinha selete, eu não tinha reserva, eu não tinha capacete. Na verdade eu não tinha nada, a única coisa que eu tinha era o parapente. E um pouquinho assim de coragem só, mais nada. Eu não sabia nem pra dizer a verdade onde era a escolinha, mas eu sempre tive o sonho de voar. Então, enfim. Eu peguei esse parapente, tranquilo. Comecei a fazer o controle de vela sem a selete. Inflava, botava no chão, subia tudo torto, caía. Tranquilo. Comprei a selete. Comprei a selete. E fui treinando. O que eu fiz? Fui treinando o controle de vela. Só que no meio desse treinamento de controle de vela me indicaram um instrutor. Como eu tava sem tempo, igual a galera diz que tem que ter sem tempo, eu tava sem tempo. Sem dinheiro na verdade, né? Aí o que eu fiz? Meti a cara sozinho. Meti a cara sozinho. Fiquei por mais ou menos 4 meses treinando o controle de vela. Aí decolei de um morrinho baixinho. Tudo rotorizado, que eu não entendia de nada. Aí comecei a voar da rampa. Esperava a galera voar. Depois que todo mundo voava, eu via que tava tranquilo. Eu ia e decolava. Mas eu decolava sem reserva, sem capacete, sem instrução de ninguém, sem rádio. Conclusão. Tudo pra dar merda. Tinha tudo pra dar merda. Mas graças a Deus, nos primeiros voos, não deu merda. Mas era aquele medo, né? Sem sabedoria, sem ninguém. Que é uma coisa você ter um instrutor, sair da escola e saber o que tá fazendo. Uma coisa é você decolar da rampa sem saber o que tá fazendo. Eu, na verdade, não sabia nem decolar. Essa é a verdade. Fazia o controle de vela, saia catando os batoques no alto, meu irmão. Alinhava só a vela e saia correndo igual um maluco. Certo dia, voando tranquilo, tomei uma simétrica do lado da rampa. A vela entrou em espiral comigo, porque é simétrica que você sabe que tanto fechando quanto esquerda e direito. O lado que fechar, ela vai puxar pro lado que fechar. Que automaticamente ela vai frear o vento, certo? E o outro lado que tá voando, ela vai voar, vai entrar em giro. Comigo, em vez de eu travar o outro lado, como eu não sabia de nada. Meu irmão, levantei a mão. Levantei a mão, dali pra frente. Só vi árvore e uma barulheira de mato quebrando. Beleza, tranquilo. Tirei a vela, fui voar, normal. Passado de uns tempos, encontrei dois amigos meu, Diego e Rodrigo Coelho. Que foram os caras que mais me ajudaram no voo. Teve outros que me ajudaram também. O Daniel fez um voo duplo comigo lá, um voo de instrução comigo. E a galera se prontificou a me ajudar. Só que, quando dava pra eles, não dava pra mim. E o que eu fiz? Fui treinando e voando sozinho. Aí, ó, que eu me ferrei. Foi aí que começou tudo errado. Aí eu quebrei os dois pés, fui pousar lá embaixo. Entrei mal, porque não sabia de nada. Hoje, graças a Deus, eu sei. Quebrei os dois pés, né? E rasguei o parapente, ficou muito ruim. Depois disso, tirei, me recuperei dos pés quebrados, fui voar de novo. Não sabia de quase nada. O amigo meu falou assim, não, vamos voar, tá tranquilo. Eu falei, e a previsão de vento aí? Aí tinha uma ventaca pra entrar. Até então, eu não sabia que ia entrar tão forte. Eu peguei, o que eu fiz? Fui voar. Chegou lá embaixo, peguei o vento. O parapente, como vocês sabem, quando o vento tá muito forte, ele não corta o vento. Entendeu? Ele não corta o vento. Ele parou e foi descendo, descendo, descendo. Falei, pô, vai dar pra pousar na beirada da estrada. Não tinha a mão da vela direito, né? Enrolei a mão, estolhei a vela. Foi o suficiente pra mim fraturar três vértebras da coluna, duas costelas e alguns arranhãozinhos de bobeira. Mas isso daí me fez pensar que o voo livre não é brincadeira. Tem que começar da maneira certa, da maneira correta. Beleza, eu não quero carteirinha? Não precisa de carteirinha. Ah, eu não quero fazer voo duplo. Também não precisa de você fazer voo duplo. Faça o seu voo com um instrutor que você conheça, que você confia, né? Então, pra ficar legal, né? Agora sim. Agora eu tô fazendo tudo certinho. Tô mais prudente. Se eu chegar na rampa e olhar, não dá pra voar, não dá pra voar. Se o vento estiver muito forte, que eu, por exemplo, não gosto de vento forte, eu prefiro voar térmica, né? E fazer minhas coisas certinho. Porque tudo que você faz com segurança, fica mais gostoso. E antes eu não fazia isso. Ficava gostoso no hospital. Na hora de eu me ferrar lá, que eu me ferrei muita coisa. Por isso que eu gosto de ver o canal do Romulo PQD. Do Romulo Rocha. Cara, ele fala o que pensa. Fala o que tem vontade de falar. E dano-se os outros. Ele não tá ali pra agradar ninguém? Eu também não tô, né? Então a gente vai vivendo nossa vida. Foi como eu falei de novo no começo do vídeo. Por isso o apelido de Luan Maluco, entendeu? Porque eu comecei da maneira errada, da forma errada, do jeito errado. Tinha tudo pra dar errado, mas graças a Deus, deu certo. Então é isso daí. Pra quem não conhece, é por isso que é o nome Luan Maluco. Entendeu? Mas é um apelido carinhoso que a galera votou. É Luan Maluco, Maluco, Maluco. Mas de Maluco não tem nada. Eu não sou maluco não, galera. A gente tá voando, é só um apelido mesmo. Tá bom? Então tá beleza então. Um abraço pra vocês aí. E aí, gostou do vídeo? Uma beleza, né? Luan, eu quero te desejar muita sorte no esporte. Muita sorte na tua vida pessoal, profissional. Você é um amigo e tanto que eu conheci no Vou Livre. Tá? E eu quero parabenizar você. Já aprendi muitas coisas contigo. Me ensinou muitas coisas. E eu sou grato por isso. E você que curtiu o vídeo, tá? Que tá me seguindo, deixa teu like. E você que ainda não é seguidor do canal, siga aí. Dá aquela forcinha pra gente. Valeu! E você que tirou o vídeo? E você que curtiu o vídeo? E aí E aí Tchau.